Adoro meu pai Aguadão gravando tudo Música inédita agora, essa é nova Essa não está no DVD, de fato O nome da música é Vai Dar PT Então o nome da música é Vai Dar PT e vai para aquelas mulheres Que vem aqui pra Expo Show, um exemplo Toma todas e só vem pra dar PT, só sai no perca total Quem vive hoje sem se preocupar com amanhã, bota a mão pra cima que eu quero ver Então bota pra cima, Sheila L.S. Foi pro baile muito louca, a fim de se envolver Só tem 17 anos, o que vai acontecer? Foi pro baile muito louca, a fim de se envolver Só tem 17 anos, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Vai Dar PT Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima que vai dar perca total Tira o P do João Vitória, vem Vai Dar PT, vai Dar Vai Dar PT, vai Dar Vai dar sucesso Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar Levanta o copo, vai Mistura o tequilo e se pode caminhar Vai lembraçar, vai dar PT Vai dar, vai dar PT Vai dar PT, vai dar Perga total Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar Suído é melhor Olha só o outro